Na aventura de hoje, o bebê aranha vai estar fazendo várias besteiras e seu pai vai acabar castigando ele e ele não vai poder beijar nenhuma garota. Paralelo a isso, a bebê Gwen vai estar com sua mãe jogando badminton e ela vai proibí-la de se esconder para beijar o seu namoradinho bebê aranha. Mas os dois, logicamente, vão desobedecer os seus pais para finalmente dar seu primeiro beijo. Eu tô muito curioso para ver se isso vai dar certo, então assiste o vídeo até o final para acompanhar essa história. Bora lá. Ah, um, dois, três, papai, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Bebe aranha! Olha só a várzea que você fez nessa cidade, garoto. Você explodiu mais de 10 mil carros, matou inocentes e ainda deixou o vilão escapar, garoto. Ai, papai, por que você quer que eu faça flexões para poder pagar por tudo que eu fiz? E ainda é pouco, hein? Ai, você tá muito esquentadinho. Você tem que aprender a ser o amigo da vizinhança, o homem-aranha, e não o destruidor de carros, bebê aranha. Um, dois, eu não vou aguentar cinco, não. Três! Anda logo, mais duas, vai. Quatro! Se não aguentar, vai tomar, hein? Vai, se não aguentar, vai tomar. Não, não consegui, não consegui. Ah! Ai, papai, tá bom. Eu acho que eu já aprendi a leção, hein? Ah, bebê. Olha o eletro, o eletro. Para, bebê, para. O que mais? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Que coisa do meu pai? Seu perralho! E eu vou beijar a minha prima, Gwen, viu? Ela não é sua prima, ela é sua... Amiga. A minha amiga. E aí, galera, parece que o bebê, o homem-aranha, não tá pra espica. Ele tá muito, mas muito louco, então não vamos deixar a peteca cair e o pai dele vai ter que ver como que vai fazer pra impedir ele de explodir vários carros e etc. Mas eu fiquei sabendo que hoje ele vai arrumar um esconderijo secreto pra dar beijinhos na sua namorada, Gwen. É, eu espero que o pai dele não veja isso. Mas bora acompanhar essa história até o final pra ficar ligado nisso tudo. E lembrando, tem três aventuras super divertidas todos os dias aqui no canal Brick Games com os meus amigos da Gastagame. Então agora, bora ver isso aí. Ai, filha. O que vocês... Olha, a gente vai jogar hoje esse novo jogo, Badminton. Mamãe, que jogo é esse? A gente pega uma bolinha assim, ó. Deixa eu pegar pra você ver. E a outra vai do lado e você tem que dar um tapa a hora que eu jogar a bolinha. Vamos tentar dar um jogo bem na hora da bolinha. Joga, mamãe, joga. Três, dois, um e vai. Quase, filha. Quase, vai. Mamãe, vai. Três, dois, um e vai. Você conseguiu, hein? Vamos mais uma última. Três, dois, um e vai. Yes! Para, você voltou pra ter palma. Filha, você é boa com o Badminton, hein? Sim, eu sei socar as bolas muito bem, mamãe. O papai me ensinou que quando algum garoto chegar dando em cima de mim, é só eu fazer isso. Ah, minha filha, isso é uma boa técnica de autodefesa. Sim, e tem o teaser na minha bolsa também, mamãe. É, isso, bebezinha. Eu não quero que você se encontre com aquele bebê Homem-Aranha, porque eu fiquei sabendo aqui, ó, no pai dele, com o pai dele, no close friends do pai dele, que ele estava explodindo geral. E isso é uma coisa errada para os super-heróias. Não, mas ele é o meu amor, eu amo ele. Olha, filha, eu falei não se envolve com esse tipo de garoto. Se eu descobrir, você tá lascadinha e a gente não vai mais jogar Badminton. Para, mamãe, eu amo o bebê-Aranha. Ele é meu amor, eu vou ter que beijar ele escondido, então. Ah, não, pai, eu vou ficar aqui, garota. Eu te odeio, eu vou beijar o meu amor. Ah, essas crianças de hoje em dia vão terminar o meu Badminton. Sai, gordo. Me põe, me põe, me põe, me põe, o papai tá ali. Ah, se esconde. Se esconde, se esconde. É o seu pai, o seu pai. Sim, a gente vai ter que achar um lugar escondido. Cuidado, um esconderijo para a gente poder beijar. Vamos entender, vem pra cá, ó. Passa aqui, passa, passa, passa. Ah, vai vir. Quase que ele te viu. Calma, bebê. Deve ser. Calma, tá aqui. Calma, calma. Ai, meu Deus. Vamos esperar. Ela veio pro outro lado. Vem, 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 vem. Eu acho que... Ele tá olhando? Cadê? Tá olhando. Ai, cuidado. Vem, 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 vem. Ai, provoca, tu pode vir mais pra cá, ó. Porque mais pra cá, meu papai não tá. E a gente tá tranquilo, né? Eu acho que sim. Ah, eu acho que esse é um bom lugar. A sua mãe... A tua mãe não está por aqui. Isso é bom. Sim, a minha mãe, ela deve estar lá na praia trabalhando. Ela virou... Ah, ela tá ali atrás. Ah! Mamãe... Olha ali, ela tá ali também. Ah, o que que minha mãe tá fazendo aqui? Ah, peraí. E eles falam pra gente não se beijar. E eles dois estão aqui. Será que meu papai conheceu o seu papai e eles estão de lero-lero? Ah, e eles não querem que a gente fique de lero-lero? Ela tá vindo pra cá. Ai, se esconde. Se esconde, se esconde. Eu vou me esconder dentro do carro. Ai, meu Deus. Sai, não vem, sai. Ai, meu Deus. Ela não viu, ela não viu. Que bom. Cuidado. Olha o meu pai ali, cuidado. Passa longe, passa longe. Cadê seu pai? Não, não. Ai, meu Deus. Eu não vi, eu não vi. Você não falou, meu pai. Meu Deus. Vamos pra longe daqui encontrar nosso escondeliz de peixe. Nosso escondeliz pode ser aqui atrás desse tronco. A tronco da árvore? Pode ser tronco grande. Vem, 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 vem. Olha, eu acho que agora eles não vão ver a gente e a gente pode dar o peixinho. Eu também. Eu nunca dei um beijinho assim. Eu acho que eu vou virar uma super heroína. É, agora a gente vai espionar eles ou eles vão espionar a gente. Vamos dar uma olhada aqui porque eles não podem ver a gente. Vem cá, me dá um beijinho nas costas do seu pai. Vamos lá. Ai, meu Deus, você é muito... Ele viu, ele viu. Esconde aqui na moita, na moita, na moita. Ele tá muito bolado, ele tá muito bolado. Ele vai falar... Agora sabe o que a gente tem que fazer? Dá um beijo mesmo. Dá sua mãe. Malditos, eu vi tudo. Você está de castigo, bebê-aranha. Meu Deus, ele ficou muito bloco. Mas agora sua mãe vai ter que ver a gente se beijando também. É verdade, vamos lá. Vamos fazer no perigo, vamos no perigo. Olha, ela tirou o traje, ela tirou o traje daqui. Ah, claro que não. Sua mãe teve que ir para cá, ó. É ela, é ela aqui, ó. Não, não é não. Ela tá com traje ainda. Cadê? Ih, ela sumiu, hein? Era ela ali, eu tô falando. Eu conheço ela. Claro que não. Você conhece ela? Lógico, é ela ali. Ah, não sei não, hein? Eu acho que a sua mãe... Será que a sua mãe foi beijar meu pai? Eu acho que não, é. Ai, era ela. Vamos beijar na frente dela, então. Era ela ali. Ai, mamãe, arrumei o namoradinho. Ai, quer ver eu beijar? Ai, galera, você tá me deixando de mim? Na minha frente? Ai, quer saber? Você tá de castigo por cinco dias sem jogar a B de Mint, então. Ih, eu acho que amarelhou pra você. Valeu a pena pelo beijo, bebê. Agora nós somos namorados. Sim, vamos correr daqui! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Se vocês gostaram, vai deixando seu joinha nesse vídeo, beleza? Lembrando, tem três aventuras super divertidas aqui no canal Brick Games pra vocês assistirem todos os dias e darem muita risada com as nossas palhaçadas. Beleza? Então, tamo junto e até a próxima. Tchau!